Este vídeo causou surpresa, espanto e apesar da seriedade da situação, fez muita gente cair na gargalhada. O palmeirense na fila da vacinação está visivelmente apavorado. Vê se minha mãe tá lá. Ela já vem. Ela já vem. A mãe dele não aparece pro apoio emocional de que tanto ele precisava. Na hora da agulhada, o pavor aumenta. O medo é tão grande que o homem desmaia antes de receber a vacina. Bethânia é enfermeira e acredita que o terror de agulhas vem de longe. Eu acredito que vem mesmo ali da infância, né? É aquele momento em que a gente brinca, às vezes, usa como uma arma, né? Pra nos favorecer como pais ou como tios, avós. Olha, menino, se você não ficar quieto, né? Eu vou levar você pra tomar injeção. E trauma da infância parece ter sido o caso do Nielsen, motorista da prefeitura de Nerópolis, aqui na região metropolitana de Goiânia. Ele precisou, literalmente, de uma mão pra aguentar a injeção. Não, Nielsen. Solta minha mão, Nielsen. O motorista disse que teve meningite na infância e tomou injeção demais. Daí o trauma. A maior parte das pessoas não tem medo da picada. Não há ponto de sofrer e passar mal. Mas muita gente tem reações depois da aplicação. Sente dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza, cansaço, somnolência, dor de garganta. Todas as vacinas podem causar efeitos colaterais. E isso não é diferente com a vacina contra a Covid. Então, todo mundo que toma vacina pode ter dor no local da aplicação, febre baixa, dor no corpo, mal-estar e um cansaço. E esses sintomas tendem a desaparecer em até 72 horas. A vacina é feita com o próprio vírus, com a carga diminuída em laboratório. Não é suficiente nunca pra deixar uma pessoa doente com a Covid. O mal-estar depois é normal. O medo da injeção também é normal. Tem até nome. A equimofobia. E atinge 10% da população mundial. Ninguém merece ser ridicularizado por causa disso. Por medo da agulha ou das reações adversas, muita gente está evitando a segunda dose da vacina contra o coronavírus. E pode se arrepender muito. A Covid pode ser muito pior do que uma agulhazinha. Por favor, vá tomar a segunda dose. Só uma dose não te imuniza o suficiente pra você ficar seguro.